Muito bom dia, Nação Bruneira, canal Flashê aqui na área, chegando com informações do Flamengo nesta manhã de quarta-feira, rapaz. Vamos lá. E as coisas estão andando no Flamengo, vou trazer algumas informações pra vocês aqui. Tem medalhão querendo deixar o Flamengo, tem medalhão que não vai trabalhar com o Tite na data FIFA, tem coisas aí pra gente bater um papo aqui e é só você ficar ligado, né, não perder esse vídeo sequer um minuto pra você ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube mais amado do Brasil, clube de regatas do Flamengo, beleza? Antes de começar, quero pedir a tua ajuda, né? Não custa nada, é de graça. Deixa o like no vídeo, não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal, ativa o sino e deixe o seu like, porque é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Já quero pedir desculpa a vocês pelo barulhinho do toque, 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 porque o vizinho está fazendo uma obra aqui e aí não tem como pedir para ele ficar quieto, beleza? Então vamos para a informação? Então vem comigo, chega mais. Zagueiro do quer deixar o Flamengo, rapaz, na próxima janela, vou falar sobre isso. Tite vai ter um Flamengo com fome de contratação na próxima janela, fica ligado. Arrascaeta tem dias decisivos para se preparar contra o Corinthians, né, e Tite não vai contar com arrascaeta. Que negócio é esse? E vou falar também da preparação do jogo, né, contra o Corinthians no próximo sábado, lá na Arena Novalgina, meu camarada, fica ligado aí, beleza? Vamos lá. Zagueiro do quer deixar o Flamengo a Fabrício Bruno. Fabrício Bruno já comunicou à diretoria rubro-negra que não pretende renovar com o Flamengo e quer ser negociado na próxima janela. Bem, só que é o seguinte, pessoal, para ele ser negociado, a oferta que chegar, a proposta tem que valer para os dois, né, tem que ser boa para o Flamengo e boa para ele, porque se for só boa para ele, não interessa para o Flamengo. Ele vai ter que cumprir o seu contato, tá? Infelizmente. Lembrando que o Flamengo agora vai ter que ir atrás de zagueiros. Por quê? Porque Davi Luiz possivelmente irá para o Besiktas. Rodrigo Caio é uma incógnita, não sabemos o que Tite vai fazer, se irá permanecer ou se não vai permanecer com o elenco. E aí, meu camarada, tem também a situação agora do Fabrício Bruno. Só vamos ficar com dois? Léo Pereira e Pablo? Que coisa difícil, hein? E o zagueiro da base? Então, vamos ver aí, o Flamengo vai ter que dar essa janela forte e trazer zagueiros. Possivelmente o Tite vai indicar jogadores de confiança ali para o setor defensivo, beleza? Então, vamos lá. Tite vai ter um Flamengo na próxima janela com fome e com uma receita de meio bilhão para contratações. É óbvio que não é só para contratações, né, pessoal? Tem renovações de contrato, no caso do Bruno Henrique, do Évito Ribeiro, que já foi conversado, né? O Tite tem interesse em trabalhar com esses dois jogadores. E aí não tem jeito, pessoal. É a escolha do treinador. E aí, a diretoria para ter os atletas vai fazer o gosto do treinador. É possível que o Rodrigo Caio continue, não esqueça disso, tá bom? Mas mesmo assim, nós precisamos de laterais, precisamos de zagueiro. Vamos precisar aí de atacante, porque tudo indica que Gabigol ou Pedro não ficará no Flamengo. Fica ligado nisso aí, tá bom? Então, o Flamengo vai ter aí, ó, 500 milhões de reais para contratações em 2024. Essa grana dá para fortalecer e renovar, muito bem renovado, né, o elenco do Flamengo. Tá bom? Vamos lá. E aí, Tite já está de olho aí. Em Claudinho, em Vila Cruz, jogadores que interessam, que despertam interesse, né, não só do Flamengo, como também do Tite. São jogadores que ele quer contar para a próxima temporada. Se irão chegar, nós não sabemos, porque negociações você sabe como é que é. Beleza? Então, vamos lá. Arrascaeta, rapazes. Arrascaeta tem dias decisivos aí, para nós sabermos se ele irá para o jogo contra o Corinthians ou não. Já está naquela transição do campo ali, treinando. Ontem não foi a campo, mas hoje possivelmente irá, né, para campo para treinar e entrar aí em forma. Arrascaeta está sem ritmo de jogo e tal, né, tem que melhorar fisicamente. Arrascaeta que está mal, cara. Arrascaeta não completa, né, uma partida aí já há bastante tempo. Joga cinco, ruim, uma boa. Eu não sei o que é isso que está acontecendo com o Arrascaeta, mas vamos ver como o Arrascaeta vai se portar aí com o novo treinador aí. Como o Tite vai encaixar o Arrascaeta nesse time, né. Como que ele vai botar, como que ele vai posicionar o Arrascaeta. Esperamos aí um ano de 2024 muito melhor do que isso, né, nação. Vamos ver, vamos torcer aí. Lembrando, rapaz, que o Uruguai deve estar apto para partida contra o Corinthians. Eu queria muito o Arrascaeta, que é o carrasco do Corinthians, rapaz. Já faz, ó, um bom tempo que ele sempre joga contra o Corinthians e ele deixa o dele lá e jogar naquele tapetinho lá. É uma delícia, os jogadores gostam muito de jogar lá naquela clínica Novalgina, beleza? Bem, Tite não vai contar com o Arrascaeta. Ué, que negócio é esse? Exatamente, isso deixou muita gente preocupada aí, né. Na capa da LARP que eu botei saída de jogadores, reunião com os líderes. Eu vou falar o porquê da reunião com os líderes, né, e vou falar do Arrascaeta agora. Tite não vai contar com o Arrascaeta na sua apresentação, né, no comando do Flamengo. Porque o Arrascaeta estará prestando serviço ao seu país. Ele foi convocado e vai disputar os dois jogos. Conta a Colômbia no dia 12 e no dia 17 conta o Brasil, meu camarada. Então, nessa semana de preparação do Tite, a Arrascaeta não estará presente, tá? Fique calmo, tá? Agora tem aí essa reunião com os líderes, né. Tite se encontrou aí com o Everton Ribeiro, com o Felipe Luiz, né, com o Rodrigo Caio. Teve uma conversa com esses jogadores que são líderes, sim, do elenco. O primeiro, né, ele quer conhecer, está se aproximando do jogador. Já teve uma conversa aí com o Pedro e está tendo conversas. Tite está se aproximando desses atletas que ele acha importante para o elenco. Está tendo uma conversa, falando como é que vai trabalhar. Quer entender um pouco o que está acontecendo dentro do grupo do Flamengo. Bem, começou o trabalho de Tite no Mengão. E esperamos que esse trabalho seja duradouro, pessoal. Porque não adianta ficar seis meses, beleza? E a torcida tem que ter um pouco de paciência. Tite chega no Flamengo para fazer um trabalho, né, uma preparação para o ano que vem. Então é óbvio que a torcida vai cobrar, caso Tite perca essas partidas aí. Mas, gente, vamos lembrar. Isso é um projeto para 2024. E 2024 a gente cobra mais. Por enquanto ele está conhecendo o elenco, vai estar se ambientando no Flamengo, né. E vamos ver aí como que vai ser o Flamengo do Tite em 2024. Rodolfo Lundin, o presidente do Flamengo, fez o contrato com o Tite até o final do seu mandato. Somente. Ainda não se falaram em valores, nem multa, nem nada. Por enquanto isso está na boca miúda. Isso me preocupa. Porque quando é assim, é uma coisa ruim, hein. Mas, vamos contar, vamos dar o apoio ao Tite, pessoal. Vamos apoiar o Tite, vamos ver, deixar ele trabalhar para que nós possamos ter um Flamengo mais tranquilo e vencedor em 2024, beleza? Tudo que nós não ganhamos esse ano. Vai que o Tite ganha no próximo ano, hein. Ô Deus, muito obrigado. Bem, nação, muito obrigado por hoje. Pessoal, não esqueça, às 17 horas, vai bater um papo comigo, né. Temos muito para falar ainda de Flamengo hoje, na live das 17 horas. Saudações, mulher. Isso aqui é Flamengo. E eu fui. Valeu, nação.